Nós temos um grupo pequeno, já temos a expectativa, por causa dos dias das manhãs da manhã, né? Que deve ter havido aí muitas viagens. Então, nós sabemos que hoje ia ter uma quantidade menor de pessoas, mas não há modo de mudar o programa, porque o programa é muito intenso e nós estamos apenas no sétimo encontro de vinho. Então, não há sábados livres para poder fazer outro dia, nenhum sábado, para falar bem a verdade, porque os sábados que não estão programados aqui são usados para esse programa em São Paulo, quantos são feitos, 11 contos, e os outros sábados não são bons, porque são sábados de feriado, ou com feriado na sexta ou na segunda, que aí, então, assim, viabiliza completamente. Então, paciência, né? Não tem muito direito de resolver isso. Ainda escapamos o feriado de ontem, no caso do Frei Galvão, que foi tentado fazer, né? Tentou-se fazer um feriado no dia de ontem, mas sem sucesso. Então, temos ainda a vantagem de ter conseguido encapar dele, né? E para quem está vindo hoje pela primeira vez, que não são muitos, né? Esse programa é patrocinado pelo Sérgio, e ele é executado aqui no Paraná, em três cidades, em Londrina, Paraná, País e Curitiba, e tem o patrocínio do Sérgio, por razões do órgão, e também é sempre em São Paulo. Ele é um programa de cultura, não é um programa de literatura, embora a literatura faça parte desse programa aqui, não é um programa de literatura. Não se trata de um programa para apaixonar as pessoas, a ler. Vocês sabem também que eu já fiz vários discursos aqui, contra o hábito da leitura, e o hábito da leitura é um dos piores hábitos que alguém possa ter, porque é uma maneira de você ou passar a vida lendo vídeos errados, ou ler uma montanha de vídeos e não entender nenhum. A grande vantagem é que, de modo geral, um defeito cancela o outro, né? Porque, na medida que o sujeito não entende nada, também não tem grande importância ler os livros errados, né? Porque é uma espécie de benefício na natureza contra essa história de hábito de leitura, que não é, de modo nenhum, o que se pretende fazer aqui. O que se pretende fazer aqui é apresentar você determinadas rodas, muito escolhidas, escolhidas com grande dificuldade, porque há, na verdade, muito mais livros do que nós podemos passar aqui, e ajudar a que vocês, no final desse encontro, vocês saiam daqui e terem incorporado a sabedoria naquele livro. Então, não se trata de uma visão de fresca, mas de uma visão de incorporação do conteúdo do livro, a consciência de cada um. Esse é o sentido da palavra cultura. A palavra cultura não se confunde aqui com benedrismo. Ou seja, não é apenas uma tagarelice sobre coisas literárias, não é saber como são as histórias, mas é entender, de fato, o que aquilo tem a ver com você. Isso é o sentido de cultura, e é o sentido que nós jamais deveríamos ter perdido, e infelizmente perdemos, de modo geral, mas que, pelo menos, nesse programa aqui, estamos fazendo um esforço grande para recuperar. Vocês receberam um folheto, finalmente, né, demorou século, eu sinto muito mais, é que havia aí diversas dificuldades aí, muito fora do alcance de todos os envolvidos. Então, vocês têm aí o programa, o nosso programa daqui até o final do ano, o programa de Londrina e de Paranavaí, todos eles aí. O programa de Curitiba, o programa Mãe, não há nenhum livro em Londrina, Paranavaí ou São Paulo, que não tenha sido feito antes aqui, nesse programa de Curitiba de sábado à tarde. Existe, o ano passado foram feitos 16, agora, esse ano, estamos aí tentando fazer, iremos fazer, né, com certeza, a fim. Essas datas aí, portanto, estão todas confirmadas, né, e são sempre feitos aqui nesse nosso centro aqui de eventos, aqui do CIEF. Como eu já disse muitas vezes, gostaria de insistir, não é necessário ler o livro antes, porém, é muito recomendável. Quem não recebeu, pode pedir a Patrícia. Nós temos uma lista de traduções disponíveis no comércio, que nós recomendamos como centro interessante para ler. Porque, às vezes, também, a gente acaba dando um azar danado e compra uma tradução praticamente elegível. Então, há traduções aí que nós recomendamos. A lista está com a Patrícia, basta para ela. Se ela não tiver agora, ela manda por e-mail, sem problema nenhum. E, sobretudo, queria novamente mencionar que esse nosso esforço aqui não substitui a leitura do livro. O livro é completamente imprescindível a ver e muito recomendável em todas as outras. O livro é fundamental para que você possa aproveitar esse programa, muito embora como nós não sabemos das dificuldades que todo mundo tem em práticas, nós não contamos que você tenha dito o livro antes. É por isso que, toda vez que há esse exemplo aqui, há uma distribuição, então, de um resumo dos dados da obra, coisa que faremos também hoje, desse jeito. Então, se você não leu a insígna, era uma coisa de grande importância você ler a insígna. Aí, né, para frente, aí mesmo que isso. Porque é um livro de um investimento de tempo muito pequeno, é uma história muito curta, você lê isso em 40 minutos. O Arratoli leu no gol, que é um tributivo com falta. Né, praticamente, né, no gol você consegue ler a insígna. Foi resumido. É, nós não vamos passar a peça inteira. Nós vamos fazer o essencial. Vamos imaginar que um terço do livro está mais ou menos, mais ou menos, aí no resumo. O que é, de fato, uma pena, né, porque é tão bonito, é tão extraordinariamente bonito, sobre o ponto de vista estético, meramente falando, você pode quase afirmar sem erro, que é antigo na Iete Correia, ambas, e sofre tudo. São as duas peças mais bem estruturadas da história do teatro, já escritas. E eu queria, então, começar a conversa, falando um pouquinho do teatro grego, porque nós não tivemos ainda, até agora, nenhuma peça grega no nosso programa. A única peça do teatro que nós tivemos até agora foi Ramonense, que foi feita no primeiro encontro deste ano, ainda lá no Rio Centro, né, quando nós não estávamos ainda organizados para ter os encontros aqui. E o teatro grego é o teatro que dá origem a todos os outros. O teatro grego é a base do teatro ocidental, mas ele não é em si próprio autônomo. A história, mais ou menos, é assim. A história dessa coisa toda é assim. Tudo começa com poesia. Lá nos primórdios da cultura grega, começa com poesia. A poesia se divide em duas grandes categorias poéticas. Uma, uma poesia, mais ou menos, alegre, chamada jâmica, e a outra é uma poesia, uma poesia heróica, uma poesia que irá sair, por exemplo, a ilia da Ilha do Cé. Porque a Ilha do Cé são chamadas de hipopéia, mas elas são, na verdade, poesias épicas. A poesia épica, o que é a poesia épica? A poesia épica é um tipo de poesia que fala de assuntos heróicos. Há cinco grandes poesias épicas na história da humanidade. Todas as cinco serão analisadas aqui nesse nosso encontro. São as duas gregas, na sequência a Ilíada e a Océia. Depois você tem a poesia épica chamada Eneida, que já é romana. Depois temos a poesia épica chamada de Inglaterra Comédea, que já foi analisada aqui. E, por último, a Osúlida, que são uma poesia épica da altura e da competência relativa a todas as outras quatro. Então são cinco grandes poesias épicas no mundo, sendo que há muitas outras. A Paraíso Perdido, há muitos outros exemplos. Mas essas cinco aí são, por exemplo, que são aquilo de a humanidade produzido o mais notável. Então a poesia lá atrás dividia-se em poesia jâmbica e poesia épica. A poesia jâmbica virou toda a poesia lírica. É a mãe da poesia lírica em geral, até hoje. A poesia lírica moderna tem origem na poesia jâmbica grega. E, não esquecendo nunca, que para os gregos poesia é quase sinônimo de música. A palavra poesia esquecia de criação, mas no fundo é uma madeira de palavras de música. E a poesia épica dividiu-se em dois grandes ramos. Um capitaneado pela Ilíada e outro capitaneado que era a Odisséia. E a Ilíada, então, gera, mais tarde, o teatro greco clássico e a Odisséia gera o teatro greco cômico. Então, por aí vocês têm uma ideia da genética do que nós vamos ver hoje. No fundo, nós vamos ver aí uma história contada por um autor chamado Sócocles, que ele está fazendo um tipo de arte, um tipo de dramaturgia que tem as suas origens na Ilíada de Homero, que é muito anterior a isso tudo. Muito anterior a isso tudo. Para isso, para que fique um pouco melhor essa... Como nós não sabemos nada disso, sabemos muito pouquinho, não faz muito sentido fazer uma cronologia da vida dele. Então, o que a gente fez foi o seguinte, nós fizemos uma cronologiazinha do teatro greco e geral circunstanciando na sua época com relação às outras coisas importantes. É isso que eu gostaria de distribuir para vocês agora. Obrigado.